Oh meu Deus Oh meu Deus, eu só te peço Para cuidar do meu coração Oh meu Deus, se assim quiseres Eu não peço mais nada não Mas nada não é que confessar Que nasci só para amar Preciso de carinho Como do ar para respirar Eu quero ter para mim Uma história de amor Não tenho culpa de ter Um coração sonhador Eu posso dizer que chego A pensar para mim E eu digo até que chego A rezar assim Oh meu Deus, eu só te peço Para cuidar do meu coração Oh meu Deus, eu só te peço Para viver uma paixão Oh meu Deus, eu só te peço Para cuidar do meu coração Oh meu Deus, se assim quiseres Eu não peço mais nada não Oh meu Deus, eu só te peço Para cuidar do meu coração Oh meu Deus, eu só te peço Para viver uma paixão Oh meu Deus, eu só te peço Para cuidar do meu coração Oh meu Deus, se assim quiseres Eu não peço mais nada não Pedro Miguel Pedro Miguel He's God